Hoje em dia é quase inevitável, quando acontece alguma coisa, existe uma corrente de memes cada vez é maior. Então, Donald Trump existe muito, dos Oscars existe muito. O Giphy.com. O Giphy.com é o site mais popular para fazer upload de GIFs. Memcreator.org. Neste caso, tem logo uma série de imagens, daquelas que vemos muito, até mesmo em respostas no Facebook, respostas com o meme. Agora, vou volar o link, ele está a pesquisar o vídeo, ok, e é muito rápido, já está a gerar. Posso selecionar o tipo de texto que eu quero, tem vários, um típico texto de meme, que é este tipo de formato. Este site, imgur.com, também é para criar memes, tem aqui Make a Mem, ok, e aparece aqui, às vezes demora um bocadinho a aparecer. Então agora, posso apagar o link, escrever o meu texto e publicar. Portanto, é só colar o link do GIF.